Introduzidas na última temporada de Demon Slayer, as marcas são habilidades que os caçadores mais poderosos despertam para auxiliar na luta contra os Onis superiores. Necessitando passar por uma situação de estresse, em que ele tem uma temperatura corporal de 39 graus e que seus batimentos ultrapassam 200 batimentos por segundo, hoje nós vamos ver como cada caçador despertou sua marca e que situação levou cada um a despertar. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora para comentar como cada caçador despertou sua marca do caçador, mas aqui no canal a gente já tem outros vídeos só sobre Demon Slayer que eu acredito que vocês vão gostar. Se vocês quiserem assistir, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Yorichi O criador da respiração do sol, e o maior caçador de toda a história, Yorichi Tsugikune, faz juiz ao seu título já nascendo com a marca do caçador, fato esse que quase o fez ser morto pelo seu pai quando era recém-nascido, devido à estranheza da sua marca. Mas sua mãe interviu e fez um acordo para que ele fosse mandado para se tornar um monge quando crescesse. Mas isso mudou quando ele cresceu e suas habilidades incríveis foram mostradas, como seu talento inigualável para a esgrima, fazendo seu pai pensar nele como seu sucessor. Isso levou Yorichi a fugir para que seu irmão não fosse mandado embora. O poder de Yorichi só aumentou na sua vida adulta, onde ele conseguiu o incrível feito de lutar e quase derrotar Muzan, o rei Oni e o mais poderoso Oni que já existiu. Mesmo quando Muzan se dividiu em milhares de pedaços para escapar de Yorichi, o caçador foi capaz de cortar em um instante, levando a parte que restou de Muzan a se esconder para poder se regenerar. Yorichi foi a primeira pessoa a ser capaz de transformar sua espada Nichirin em uma cor vermelha brilhante, muito provavelmente devido à sua marca, já que os usuários de lâminas vermelhas aparentemente precisavam ter a sua marca do caçador despertada. Ao lutar, Yorichi pode transformar sua espada negra em um vermelho brilhante à vontade, permitindo ele dificultar a regeneração aprimorada dos Onis, até mesmo a regeneração instantânea de Muzan, queimando-o em nível celular, deixando cicatrizes em seu corpo por centenas de anos. Yorichi tinha acesso ao mundo transparente desde o nascimento, e pôde usá-lo com uma habilidade incrível, sendo mais evidente quando ele podia observar expansões pulmonares e contrações musculares dentro de uma pessoa, permitindo que ele encontrasse o melhor momento de atacar, mesmo quando criança. Essa habilidade lhe permitiu ou lhe concedeu uma vantagem contra o Muzan, permitindo que ele pudesse encontrar suas fraquezas instantaneamente e dominar o Oni ao observar sua constituição biológica em comum. Ao contrário de todos os outros usuários da marca em sua época, que morriam ali ao completar 25 anos, Yorichi foi capaz de desafiar o destino e viveu até os 85 anos de idade. Isso só foi possível porque Yorichi nasceu com a marca naturalmente, ao contrário de todos os outros portadores da marca que tiveram contato com ele, e essa marca meio que ressoou, e ainda precisaram treinar bastante para despertar suas marcas. Mishikatsu O irmão gêmeo de Yorichi treinou a vida toda para igualar o poder do irmão, e foi justamente graças a esse treinamento duro que ele despertou sua marca do caçador, além de ter contato com o primeiro usuário, que era o seu irmão. Sua marca do caçador também se assemelha a um padrão de chamas em seu rosto, semelhante a Yorichi. Kokushibo não só tem a habilidade de ver o mundo transparente, mas também é capaz de sempre usá-lo. Isso permite que ele veja os músculos, o fluxo sanguíneo e o movimento das articulações dos seus oponentes. Ele pode prever e antecipar com precisão os movimentos e ataques dos seus oponentes com essa habilidade. Ele também foi capaz de identificar que Muitiro era o seu descendente, e saber que Guillaume estava no auge da sua forma física. Mesmo sem saber o gatilho que fez ele despertar a marca do caçador, além das características já citadas, que é estar próximo com seu irmão, ter ali 200 batimentos por segundo e uma temperatura de 39 graus, Foi graças a ele ter se transformado em um Oni que ele não sofreu a maldição da marca e conseguiu viver centenas de anos. Senão ele também teria morrido ao completar 25 anos. Tanjiro Kamado Nosso protagonista despertou sua marca pela primeira vez na luta contra o Gyotaro, a antiga Lua Superior 6. No clímax da batalha, o Tanjiro estava prestes a cortar a cabeça do Oni, porém ele percebeu que não tinha força suficiente para isso, uma vez que o pescoço do Oni era muito resistente. Motivado por proteger todos ali, e as pessoas que ele poderia salvar caso derrotasse uma lua superior, o Tanjiro desperta sua marca do caçador, que acaba assumindo um padrão de chamas semelhante a sua cicatriz, porém muito maior. Graças a sua marca do caçador, o Tanjiro consegue força o suficiente para cortar a cabeça do Gyotaro e derrotar o Oni. A próxima vez que vemos a marca do caçador de Tanjiro, é em sua batalha contra os clones das emoções do Hantango, em que ele usa o aumento do poder que ganha com a sua marca, junto com a sua espada vermelha. Que havia mudado de cor graças ao sangue da Nezuko, para que assim ele pudesse decapitar três clones do Hantango de uma só vez. Após isso, o Tanjiro passa a usar a marca com mais frequência, permitindo que ele lute contra Oni superiores, como a casa e o próprio Rei Oni Muzan. A marca dá acesso ao mundo transparente, que ele desperta no final da luta contra o Hantango, Para poder encontrar o verdadeiro corpo do Oni, que estava dentro do coração do Urami, ele também pode usar o estado abnegado. Um estado em que ele apaga o seu espírito de batalha, tornando difícil de ser localizado e prever seus movimentos. E foi graças a isso que ele conseguiu cortar a cabeça do Akasa. No clímax da batalha contra o Muzan, o Rei Oni lembra de Yoruichi ao ver o Tanjiro, Mostrando que mesmo com habilidades inferiores, o Tanjiro ainda assim lembra o homem que quase o matou, Muiichiro Tokito. O Hashira da Nevoa desperta sua marca durante o Arco da Vila dos Ferreiros, Mais precisamente durante sua luta contra Gyoko, a antiga Lua Superior 5. Akiu Oni prende Muiichiro em uma prisão d'água, que o impede de utilizar suas respirações. Muiichiro então recupera sua memória, clareando a Nevoa em sua mente, E se lembra que seus pais haviam falecido, e que ele tinha um irmão gêmeo, chamado de Yuchiro. Para salvar ele, o Kotetsu sopra ar dentro da prisão d'água, Permitindo que ele pudesse escapar, e então que ele se lembrasse das palavras finais do seu irmão, Em que ele dizia que o Muiichiro era abençoado e possuía força infinita. Ele então desperta sua marca, que assume um padrão semelhante a nuvens, tanto em sua bochecha quanto em seus braços. Semelhante a Tanjiro, Muiichiro obteve a habilidade de ver o mundo transparente, Em algum momento durante a batalha contra o Kokushibo. O que lhe permitiu ver os músculos, o fluxo sanguíneo, e o movimento articular dos seus oponentes. Ajudando-o a acertar um golpe em Kokushibo, e mantendo ele no lugar. Criando uma oportunidade para os seus aliados matarem um Oni. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente já tem vários e vários outros vídeos sobre Demon Slayer, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. A marca de Mitsuri Kanroji, a Hashira do Amor, aparece pela primeira vez durante sua luta contra o Zohakuten, a personificação do ódio do Hantengo, e seu clone mais poderoso. Após trocar alguns golpes com o Oni, a Mitsuri fica inconsciente devido ao grito sônico que Zohakuten usa para incapacitar ela. E ao recobrar a consciência, percebe que Tanjiro, Nezuko e Genya estão a protegendo, dizendo que ela é a melhor chance deles vencerem. Após ouvir isso, a Mitsuri volta para a luta mais confiante, e se lembra do seu passado, onde ela era excluída pela cor do seu cabelo e por possuir uma força física descomunal, chegando até mesmo a pintar o seu cabelo para se encaixar. Ao perceber que ela tinha uma família nos caçadores de Onis, que aceitavam ela do jeito que ela realmente era, a Mitsuri libera todo o seu poder despertando sua marca do caçador, que se assemelha a um trevo de quatro folhas em seu pescoço. A marca aumentou bastante seus atributos físicos, permitindo que ela lutasse por um bom tempo contra o Zohakuten, o que abriu brechas para que os outros caçadores, como o Tanjiro, pudessem matar o corpo real do Hantengo. Gyu Tomioka O primeiro Hashira que vemos na história é Gyu Tomioka, desperta sua marca durante o Arco do Castelo Infinito, na sua luta em conjunto com o Tanjiro contra o Lua Superior 3 Akasa. Depois de lembrar e entender as palavras do seu falecido amigo Sabito Sobre a melhor forma de agradecer por alguém ter salvo sua vida, se continuar vivendo, ele acaba apagando todas as amarras que o prendiam. E ainda aliado à vontade de proteger o Tanjiro, que estava ali tendo sua espada quase quebrada pelo Akasa, ele acaba despertando sua marca do caçador. Graças às habilidades físicas aprimoradas pela marca, o Gyu conseguiu lutar momentaneamente em pé de igualdade contra o Akasa, um dos Onis mais poderosos de todos os tempos, e também causar danos ao Rei Oni. Ele desperta sua lâmina vermelha ao colidir sua espada com o Sanemi, o que ajuda a lutar contra o Muzan, Sanemi Shinazugawa. O Hashira do Vento foi um dos responsáveis pela derrota do Kokushibo, a Lua Superior 1 e o segundo Oni mais poderoso de todos. E isso muito graças à sua marca que foi despertada nessa luta, basicamente pelo desejo de vencer e de proteger os outros, principalmente seu irmão que também estava nessa luta. Sua marca permitiu que ele pudesse lutar, em certo grau, em pé de igualdade com o Kokushibo, mesmo que o Oni ainda estivesse em vantagem. Sua marca se assemelhava a um único moinho de papel de origami de cor verde, com dois pontos em ambos os lados da bochecha direita. A marca aumenta drasticamente suas habilidades físicas, como visto quando o Sanemi ainda era capaz de lutar e enfrentar o Kokushibo, apesar de ter sido gravemente ferido e cortado seu abdômen. No entanto, embora sua resistência física fosse tolerância à dor, tenha aumentado drasticamente, o Sanemi não conseguiu acertar um golpe significativo em Kokushibo, sem a ajuda de Gyomei e Muichiro. Ainda durante a batalha contra o Kokushibo, o Sanemi atinge o Mangual pontiagudo de Gyomei com a sua espada, tornando-os brevemente vermelhos, o que lhes permite decapitar o ranking superior. Mais tarde na luta contra o Muzan, o Sanemi aprendendo com seu encontro anterior, colide com força sua espada junto com o Gyu, tornando ambas as lâminas temporariamente vermelhas. Sua lâmina vermelha concedeu-lhe a capacidade de diminuir a regeneração instantânea de Muzan, o que se mostrou eficaz na batalha para prender o Rei Oni até o amanhecer. Gyomei Rimejima O mais poderoso Hashira Gyomei Rimejima se tornou ainda mais brutal ao despertar sua marca na luta contra o Kokushibo, que se assemelha com padrões semelhantes a fissuras de terra rachada em ambos os braços. Quando ativado, aumenta drasticamente suas habilidades físicas, como força, velocidade e resistência, permitindo-lhe lutar contra o ranking superior por um longo período de tempo. Como dito anteriormente, durante a batalha contra o Kokushibo, Sanemi atinge o mangual pontiagudo do Gyomei com a sua espada, tornando-os brevemente vermelhos, permitindo-lhes destruir a cabeça do Kokushibo. Mais tarde na batalha contra o Muzan, Gyomei tornou suas armas vermelhas brilhantes novamente ao acertá-las, e apesar de ser cego, Gyomei ganhou a habilidade de acessar o mundo transparente, podendo prever o movimento do seu oponente e senti-los naturalmente. Obanaiguru O Hashira da Serpente desperta sua marca na batalha final contra o Rei Oni, motivado pelo desejo de proteger a Mitsuri. A forma da marca do Obanai se assemelha a três padrões de tatuagens semelhantes a cobras com grandes pontos, estendendo-se do seu braço esquerdo até o lado esquerdo do seu peito. A marca aumentou todas as habilidades naturais de Obanai, como visto quando ele foi capaz de se esquivar de todos os ataques imensamente rápidos de Muzan, e mais incrível ainda, foi capaz de cortar os braços do Rei Oni. Obanai também transforma sua lâmina em vermelha, o que auxilia na batalha contra o Muzan, além de conseguir brevemente usar o mundo transparente para enxergar brevemente os doze órgãos vitais de Muzan. Agora chegou o seu ver de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo qual outro Hashira você queria que tivesse desperto a marca do caçador. O que mudaria na história? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente já tem outros vídeos sobre Demon Slayer que eu acredito que vocês vão gostar. Eles vão estar aparecendo aí na tela final e vocês podem assisti-los. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!